Bom dia seus loquinhos! Tudo bem com vocês? Deixa eu dar uma brincadinha aqui nesse trem aí. Hoje 13 de junho de 2022, 8 e 7 da manhã, 12 graus de temperatura e a gente está sobrevoando aí a RS-265. Vida de São Lourenço do Sul a Cambo Sul. Lá na frente vai o coleguinha, o destino é Campo Mourão, no Paraná. Tem bastante chão pela frente aí. Vamos atravessar o Rio Grande do Sul, passar próximo da tríplice fronteira, vamos adentrar o Paraná aí para fazer o cumprimento do contrato aí da viagem. Vocês viram comigo aí galera, bora lá! Passar para o Perrão, o Rio de Janeiro, para quem conhece o interior de São Lourenço e onde eu me criei, né? Então nós vamos passar próximo da região onde eu me criei. Mas eu tô assim, que acho que ele fica, né? Mas eu vou ter dentro da região, do theo doutor de São Lourenço. Dominante Roberto soariu da região A minha aqui é muito bonita, eu vou botar até o final, assim, os próximos vídeos aí Vou botar um abraço da passagem aqui Se tiverem vindo pela 116, né, sentindo pelota, se tiverem focando no sul, isso aqui é uma nossa alternativa Inclusive os dois pedágios, se tiverem vagar até a pelota, ainda pode ser compulsor Passa caminhão, só acho que não passa de trem aqui Passa uma IEGS aqui, vamos fazer aqui Tem muito curva aqui, hein Eita as curvinhas Da frente vai meu coleguinha, por tudo Para esse destino essa criança não ainda ia abrir Serra da Covar Eu tenho vídeo no canal já dessa região aqui, é só que de carro, né, pelo prazer de ir E o Golf FM 370 AX, não sei se entende A salta aqui foi a pouco tempo, ele foi renovado, aí tá bem forte E aí E aí A gente tá sob o inverno da 11, mas hoje é que tá calorzinho, viu, 11 graus é que tá calorzinho, hein A temperatura da semana passada, a temperatura tá bem boa hoje Estava pesquisando outras câmeras aí Eu vi uma câmera que tem, ela grava pra frente e grava dentro, aqui tá vendo Da gabina, eu tô pensando em fazer um teste com ela, hein Ah, se a gente puder me dar uma experiência aí da qualidade demais Muda bastante, esqueci agora a marca dela E a participatura dela, a gente ainda faz um testezinho com ela Vamos lá por aqui, pessoal Pesaço 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 Pesa 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 Aí está a localidade do Boqueirão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL